Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais vídeo-aulas gratuitas sobre banco de dados e access. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de vídeo-aulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria, ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5 mil artigos, links para vídeo-aulas e tem também uma loja virtual, onde você encontra além dos livros de minha autoria, e-books, vídeo-aulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo a essa vídeo-aula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanha dois DVDs com 60 vídeo-aulas. O livro de SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros, em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos, então, chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, vídeo-aulas sobre Banco de Dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do Banco de Dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série, para aprender a teoria, como criar Banco de Dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo o que é relativo a Banco de Dados e o Axis. Então, é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional, ela é perfeita para quem é iniciante em Banco de Dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com Banco de Dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueça de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar Banco de Dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de vídeo-aulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 vídeo-aulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 vídeo-aulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês. E com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa. Ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas. E isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui sobre Banco de Dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e Banco de Dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com Banco de Dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido a sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde, ao comprar o livro, junto com o livro, você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então, você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly barra acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. E podem também usar os comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis. Tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição. E desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Que beleza! Chegando a nossa lição de número 48, desta série de 100 ou mais vídeo-aulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Estamos a várias lições estudando programação VBA no Axis, o básico de programação VBA. Nessa lição 48, nós vamos estudar as funções matemáticas e de texto. Funções tem lá função para cálculo matemático, seno, cosseno, tangente, etc. E funções para trabalhar com texto, extrair tantos caracteres à esquerda, tantos à direita, tantos caracteres a partir de determinada posição. São funções bastante úteis e que vocês vão usar em qualquer programa que vocês vierem a desenvolver com o VBA dentro do Axis. Então, vamos estudar através de exemplos práticos para entender quais as funções disponíveis, qual a sintaxe de cada função e como utilizar cada uma dessas funções. Reforço o que eu tenho dito em todos os vídeos. Só assistir o vídeo, não adianta. Tem que assistir o vídeo, abrir o Excel e praticar. Digitar os exemplos e executar os exemplos. Se você apenas assistir o vídeo, daqui a alguns dias você não lembra mais de nada. Se você não tem tempo para praticar agora, pausa o vídeo e vai fazer outra coisa, porque é perda de tempo você só assistir o vídeo sem praticar. Tá bom? Então, tem que colocar a mão na massa, tem que praticar. Nesse processo de praticar, obviamente surgirão dúvidas. Para isso é que existe o campo, essa área de comentários, aqui abaixo do vídeo. Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, descreva bem em detalhes a tua dúvida. Você pode responder a dúvidas deixadas por outros usuários. Pode deixar sugestões, críticas, elogios, etc. Enfim, use o campo comentários para que a gente forme uma grande comunidade de aprendizagem. Onde um aprende com o outro. Onde nós aprendemos todos juntos, ok? E não esqueça de me ajudar a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Abaixo do vídeo tem uma descrição do que tem nesta lição e o link de acesso direto ao vídeo. Vocês podem compartilhar essa descrição com o link de acesso através de um post nas redes sociais que vocês participam e podem passar por e-mail essa descrição com o link para amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que têm interesse no assunto. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações. Mais empolgado eu fico e mais lições eu trago aqui para vocês. E por fim, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso, cliquem no botão inscrever-se que está aí perto do vídeo, vai pedir uma confirmação, confirme quais as vantagens de se inscrever no canal. Primeiro, é gratuito, não tem custo nenhum. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, uma nova lição, o YouTube automaticamente avisa por e-mail todos os inscritos no canal. Informa o título do vídeo e o link de acesso. Ou seja, ao se inscrever no canal, você vai ficar sabendo em segundos, em primeira mão, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no nosso canal. Valeu? Conto com vocês na ajuda da divulgação, nos comentários, e em fazer inscrição, se ainda não são inscritos aqui no canal. E vamos ao nosso estudo das funções matemáticas e funções de texto dentro da programação VBA no Axis. Um excelente estudo a todos. Valeu! Muito bem, então agora nós vamos fazer aqui as funções matemáticas. Então, para finalizar essa parte de funções, vamos clicar aqui, cancelar, e aqui nós vamos colocar matemáticas. Você vai clicar aqui no botão, código, e aqui você vai colocar o código. E aí, na hora que eu for executar o código, você vem aqui, opa, você vem aqui no modo de estrutura e executa aqui o seu código. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira função que a gente vai ver é a função ABS. O que essa função ABS faz? Ela vai retornar o valor absoluto, ou seja, o valor sem sinal. Seria o módulo, digamos assim, né? Do número N qualquer. Por exemplo, eu vou, tenho aqui, ó, MSG box e vou imprimir aqui o número menos 4. Menos 4. Quando eu mandar executar, ele dá um erro, né? O que é que foi? Ah, tá, porque eu... Ah, tá, desculpa aqui. É porque a máquina estava sendo executada. Tá aí, ó, menos 4. Se eu coloco agora o ABS, aí eu já tenho que tirar isso aqui, porque ele tem que ser valor numérico. menos 4, quando eu mandar exprimir, ó, ele imprime somente o 4. Ele ignora o sinal, beleza? Então, é isso que faz a função ABS, retorna o valor absoluto. A próxima seria o... Existem algumas funções, por exemplo, aqui, ó, ATN, eu não vou nem falar sobre, né? ATN vai retornar o arco tangente. Vou colocar outro aqui. Por exemplo, o cos, ou seja, o cosseno, aqui eu vou colocar assim, pra você já saber que tem... São funções que a gente não vai... não usa no nosso dia a dia. retorna o cosseno. O que mais? Aí nós temos também esse aqui, sim, esse aqui eu vou fazer porque a gente consegue ver. Esse aqui, ó, o SPN, o SP, né? Ele vai retornar o logaritmo na verdade, ele vai retornar, retorna o número, no caso, seria o logaritmo neperiano elevado ao número N. Aí nós temos também o log, são funções matemáticas que se você retorna que você... só pra você ficar sabendo, retorna o logaritmo natural de N. Aí nós temos também o RND, deixa eu colocar aqui o comentário, esse aqui vai retornar um número aleatório um número aleatório entre 0 e 1. Esse aqui nós vamos fazer um exemplo dele. então, então, o msgbox, você pega o msgbox, e aí nós vamos usar a função rnd RND, multiplicado por 10. olha o que vai imprimir, olha o que vai imprimir, sempre que você imprimir, ele vai imprimir um valor aleatório, observa aqui, como eu multipliquei ele por 10, você está vendo, eu multipliquei por 10, então, ele vai dar, se eu não tivesse multiplicado, ele vai dar um número aleatório, olha só, aqui um 0, beleza? Às vezes você pode querer multiplicá-lo por 100, vai depender do que você quer trabalhar, olha aí, é um número, sempre um número aleatório. Essa função é interessante. Aqui também nós temos o sin, que aqui vai retornar o seno de n, temos também o tan, que vai retornar, retorna a tangente, e também nós temos o sqrt, sqrt, que vai retornar a raiz quadrada do número. Então, veja bem, se eu quiser calcular, por exemplo, msg, msgbox, se eu quiser sqrt, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 49, aí nós temos um erro, temos um erro, porque sqrt é no delphi, aqui não é sqrt, aqui é sqr somente, raiz quadrada de 49, 57, raiz quadrada de 100, 10, beleza? Então, essas são as principais, são as principais funções matemáticas, e nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a conhecer o conceito de módulos, procedimentos e funções. Então, vamos fazer aqui, agora, as nossas funções para tratamento de texto. Então, na prática, nós vamos fazer o que? Nós vamos, vem aqui, vou criar aqui mais um botão, e aqui eu vou chamar de tratamento de texto. Tratamento de texto. Executar aqui, coloca de construtor de código, e aqui, você coloca o código. Então, a primeira função que nós vamos ver, é a função, eu vou, a função ask. O que é essa função ask? Ela retorna o valor numérico do código ask para a primeira letra de uma string. Então, primeiro, antes de você saber o que ela faz, você tem que saber o que é o código ask. Quando você digita um caractere, todos esses caracteres que você digita, eles têm um código, eles são interpretados através de um código universal, que é exatamente um código ask. Então, o caractere, ele não é interpretado com uma letra A para o computador, não é, ele é interpretado como um código, que aí o computador interpreta e muda para o A, que é chamado de código ask. se você for aqui na internet, você tem vários locais, deixa eu colocar aqui o Google, eu vou colocar aqui tabela ask. Vou clicar aqui, você vai ver, olha aqui, que tem uma lista, olha assim, por exemplo, quando você digita a letra maiúscula J, você está digitando o código 75, se você digitar o código 74, corresponde a letra J, aqui em octal 112, em hexadecimal 4A e em decimal 74, você entendeu? Então, cada letra, cada caractere possui um código ask. Esta função, a função ask, ela vai retornar para nós esse código. Vamos dar um exemplo aqui da letra J, por exemplo, eu vou escrever a função, vamos colocar aqui, opa, show message não é, então vamos colocar aqui msgbox e vou colocar a função ask e vou colocar Jailton, por exemplo. A palavra Jailton começa com J, então, esta função, ela vai retornar o código ask da primeira letra, quando eu executar, olha aí, 74, se você vir aqui na lista, observa que 74, como nós já tínhamos visto, é a letra J. Vamos pegar alguma coisa que começa com S, por exemplo, vamos aqui, se você colocar, por exemplo, ah, mas está executado, né? pegar aqui, ok, vamos pegar aqui, você pode colocar só a letra S, quando eu executar, olha o que aparece, 83, quando você vem aqui na lista, olha aí, 83 é a letra S, beleza? Então, é essa a utilidade dessa função, a função ask vai retornar o código ask da primeira da primeira letra, se você, se você digitar um texto, ele vai retornar da primeira, se você digitar só uma letra, como for nosso caso, ele vai retornar só aquela letra, também nós temos a função chr, a função chr, o que que essa função faz? Essa função, ela recebe o número como parâmetro e retorna o carácter ask associado ao número passado como parâmetro, já o chr é diferente, o chr, você passa o número, vamos colocar aqui para não confundir, esse aqui retorna o valor numérico, o valor numérico ask, e esse aqui retorna o carácter ask vamos lá, se eu colocar, por exemplo, aqui, msgbox e se eu colocar chr vamos lá, chr 10 10 não, vamos colocar 50, é o próprio s, o 74 executar olha aí, j, você viu como é o inverso? 1 mostra 1 mostra o número, você coloca a letra e ele mostra o número e o outro você mostra o número e ele mostra o carácter, é uma função inversa da outra, então acho que você deve ter entendido, então com o ask, você coloca o texto, coloca a letra, ele retorna o número, já com o chr você coloca o número e ele retorna para você o carácter, você já deve ter visto essa função chr quando? em todos os nossos exemplos nós estamos utilizando o chr 13 o chr 13 é justamente o carácter responsável pelo enter olha só o carácter retorna o carro retorno do carro quer dizer é o carácter que vai dar o enter é esse carácter aqui chr 13 é isso que a gente está utilizando então temos aí portanto duas funções a outra função que nós vamos estudar é a função len o que essa função len faz? ela vai retornar para nós retorna o tamanho da string por exemplo se eu tiver aqui msg box e se eu colocar len e se eu colocar assim Jailton quantos caracteres tem aqui? opa está errado aqui quantos caracteres temos? nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 caracteres quando eu executar retornou para nós 7 caracteres se eu colocar um espaço aqui ele vai retornar agora quanto? 8 caracteres porque o espaço também é um caractere então se você precisar contar a quantidade de caracteres de uma determinada string você usa a função len ok? então a função len retorna a quantidade de caracteres agora nós temos uma outra função que é a função lcase essa função lcase ela converte para minúsculo ela transforma todos os caracteres em minúsculo não sei se existe essa palavra minúsculo eu acredito que exista msgbox e vou usar o lcase e colocar um caractere por exemplo vamos colocar aqui mjailton.com.br ah, mas assim não funciona né? você sabe que na internet só funciona com letra minúscula então você coloca mjailton.com.br aí o que vai acontecer você vai imprimir quando você imprime olha como fica mjailton.com.br se eu tirar o lcase se eu tirar o lcase e executar vai parecer normal quando eu coloco o lcase e o executo tá? então o lcase ele transforma todos os caracteres em minúscula beleza? vou colocar aqui como exemplo agora nós temos o inverso disso nós temos o ucase já ucase ele transforma todo mundo converte todo mundo para maiúsculo mai mai úsculo segundo o novo acordo ortográfico maiúsculo não é mais acentuado só pra você saber eu inclusive nem vou acentuar fica meio estranho mas não é mais acentuado palavra maiúsculo segundo o novo acordo ortográfico temos um curso de novo acordo ortográfico o case vamos colocar aqui é msgbox o case vamos colocar aqui a palavra mjailton.com.br quando você executar observa que está tudo minúsculo quando você executar fica tudo maiúsculo beleza? então mesmo que você mesmo se você colocar tudo minúsculo ele converte para maiúsculo então aí vimos a função o case próxima função que nós vamos ver é a função left eu estou colocando assim porque quando você for ler esse texto aí você já tem o que ela faz e você já tem o exemplo basta você tirar os comentários aí você mesmo testa essa função é bem legal ela retorna o número especificado de caracteres a partir do início vamos dar um exemplo aqui coloca aqui msg msg box se eu colocasse msg box e colocasse lei e colocasse aqui m jailton quantos caracteres tem aqui ele vai retornar para mim 8 8 caracteres agora eu vou colocar left vou colocar a função left e aí eu coloco o texto a string que eu quero e tem mais um parâmetro aqui que é a partir de qual o caractere vamos colocar da posição 3 então são 8 caracteres se eu começo da posição 3 aliás desculpa ele não conta os caracteres ele retorna o caractere não é não isso aqui ele retorna ele não conta a partir dos caracteres ele retorna a quantidade os caracteres a partir de um ponto de um início então ele começa 1 2 3 e retorna 3 caracteres olha aí se eu quisesse 2 caracteres ele ia retornar só o mj se eu quisesse 5 caracteres para ele retornar ele ia retornar o mj então essa é a utilidade da função left isso aí é muito importante quando você quer quando você quer retornar uma quantidade de caracteres mas você não quer tudo você quer até tal quantidade de caracteres só lembrando que o espaço em branco ele também conta com como caractere certo então se você tem a função left o oposto disso é a função right o que essa função faz ela retorna o número especificado de caracteres a partir do final então vamos ver aqui msgbox right vamos colocar aqui mjilton vamos colocar 3 vamos executar olha aí ele começa contando daqui 1 2 3 se eu tivesse um espaço aqui olha o que ele ia retornar só o outro o espaço não dá de ver mas ele retornou 3 caracteres são funções tão simples que não precisa nem explicar muito acredito que você já deve ter entendido ele pega ele conta da direita para a esquerda e a quantidade de caracteres que a gente especifica no segundo parâmetro então você viu o seguinte que a função left ela pega os caracteres contando da direita da esquerda começando da esquerda o height pega da direita aí você pode se perguntar será que se não existe uma função que eu possa determinar o começo e a quantidade que eu quero aí eu digo para você existe sim senhor e a função que faz isso é a função mid então a função mid o que ela vai fazer deixa eu deixa eu colocar aqui o aster então a função mid ela retorna um número especificado de caracteres a partir de uma posição especificada olha que coisa boa ó agora vamos colocar msgbox mid vamos colocar string mjilton se eu quiser se eu quiser começar na terceira posição então eu coloco começa de 3 e aqui eu coloco a quantidade de caracteres que eu quero 2 fecha vamos executar olha aí ó ai olha o que foi por que ó porque ele começou aqui é eu vou colocar bem aqui ó a sintaxe dele é assim ó mid aqui você vai colocar a string aqui vai ser a posição inicial e aqui vai ser o n que é o número de caracteres tá então qual é a posição inicial o terceiro então ó 1 2 3 beleza quantos 2 1 2 se eu colocasse aqui 3 ia ficar iu a iu ok então função mid muito útil essa função também viu você vai precisar dessas funções para você fazer alguns comandos outra função que nós temos é a função string a função string ela retorna um determinado número de cap 1 ela retorna um um determinado caractere um número especificado de vezes então como é isso vamos pegar aqui a função msgbox 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 vamos pegar aqui ó função string aí observa que ele coloca aqui ó o número olha aí ó que a quantidade de vezes vamos colocar 5 e aqui eu vou colocar o caractere que eu quero vou colocar aqui o asterisco vamos executar olha aí ó tá 5 vezes a quantidade do caractere que eu quero se eu quisesse vamos ver se vai dar certo com 2 olha aí ó tá no caso só dar certo com 1 né porque vamos supor se eu colocar 2 aqui ó ele retorna só o primeiro você entendeu se eu quisesse aqui 15 vezes você coloca aqui 15 e determina o caractere vamos colocar isso aqui de dinheiro beleza então função string então por enquanto essas foram as funções relacionadas a texto na próxima aula nós vamos estudar as funções data e hora e também funções matemáticas muito bem espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula de mais essa lição sobre banco de dados e access conforme eu comentei com vocês lá no início preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui que é de minha autoria aprenda com júlio batiste banco de dados e access 2010 treinamento básico com exemplos práticos passo a passo esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados tabelas relacionamentos consultas formulários relatórios e até uma introdução a macros e vba é um livro com 564 páginas é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alva é um livro perfeito para quem é iniciante para quem nunca trabalhou com banco de dados para quem nunca trabalhou com access e não sabe por onde começar no livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas criar banco de dados criar os campos de cada tabela configurar as propriedades de cada campo depois inserir dados nas tabelas importar dados criar consultas definir critérios pois nós vamos para a parte de formulários depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e vba nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também na parte de baixo da tela eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro o preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é 149 eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui uma promoção por 79 reais mais o frete o frete você calcula na hora você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção além desse preço com quase 50% de desconto você vai receber fazendo a compra através deste endereço aqui um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Axis são videoaulas bem completas bem passo a passo e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas a maioria delas vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui é um livro perfeito repito para quem é iniciante no Axis e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito além disso esse pacote de bônus aqui videoaulas de Axis básico e prático de aula só sobre consultas uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução a programação VBA são 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado embora elas sejam baseadas no Axis 2007 elas se aplicam 100% ao Axis 2010 e ao Axis 2013 tranquilamente sem nenhuma modificação além dessas 32 horas e meia de videoaula você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes gravados também no DVD e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro então criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook acessando através desse link aqui você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui fica aqui a minha oferta para você se você tiver interessado é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro valeu obrigado por terem me acompanhado até aqui a seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele na sequência que eu vou apresentar um pouco mais ok? valeu conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula essa série de videoaulas foi criada algumas eu criei diretamente outras o colega Manuel Jailton com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito formato de ebook de livros para ele criar videoaulas com base no conteúdo da minha autoria essa série de 100 videoaulas sobre Axis e Banco de Dados algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton caso vocês tenham interesse fica a dica e fica os links para mais informações essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou chamado de método Ágora que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais vale a pena conhecer é um trabalho que eu recomendo aqui temos uma formação completa em PHP onde mesmo quem não sabe nada de programação começa desde o básico desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos incluindo uma loja virtual completa e funcional inclusive a parte de pagamentos e integração com PagSeguro e assim por diante é uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP tem uma formação em Java que é a mesma proposta da formação PHP só que ao invés de PHP obviamente usando a linguagem Java também é baseada no método Ágora desenvolvido pelo colega Jailton que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação são 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações e por fim se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática ou tem um filho um conhecido um sobrinho alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente fica aqui a indicação da formação completa em matemática também baseada no método Ágora e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação ao longo dos últimos 10 anos nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos cursos de Delphi de PHP de Java de Access de Excel de MySQL de modelagem de dados e assim por diante tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton então se você se interessa por algum desses assuntos PHP ou Java ou matemática fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton valeu já conversei demais já me estendi demais até a próxima lição